Puro, uma, vai, pulou, parou no meio, duas, bora, rapidinho, isso, bate esse ritmo, bora, três, bora, isso, ae, quatro, bora, vamos lá, vamos lá, isso, cinco, uma boa, uma boa, bora, ae, segura, para o outro, vamos lá, vizinho, uma, vai, 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 não, presta atenção, por trás, só pula, vem de lá para cá, pula agora, isso, meio, meio, uma, vai lá, entre costas aí, vai, volta, volta, isso, bora, três, bora, não, isso, vai, aí está certo, vai, quatro, pega a bola firme, aqui no rosto, bora, rápido, 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 bora, cinco, vai lá, vai, pega a distância, pula, isso, bora, beleza, vamos lá, vamos lá, aqui, só aqui, bora, 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 bora mais uma, fora, vamos, bateu é volta, vai, vamos, quatro, beleza, já apaga a volta, bateu, bateu, uma, fora, vamos, fora, pegou, pegou, é o corpo que vem para frente, isso, o corpo vem para frente, minha perna não, é o corpo que vem para frente, pegou, joga o corpo para frente, o corpo para frente, isso, agora tira as duas mãos do chão, sem medo, pega e joga o corpo para frente, vai, o corpo para frente, isso, segura, vamos Pedro, vamos Pedro, vamos Pedro, vamos para lá o William depois, lateral, lateral, tá, lateral tem o meio, bora, uma, vai levar uma volta, duas, vamos lá, vamos lá, continua, vai, vamos, você está pulando muito perto ali da baleza, a água está batendo, três, acabou, está pulando muito perto, isso, vamos, beleza, vai lá, deixa ele só uma volta só aí, beleza então, vai dar a perna, pula, vai, isso, pula, pegou, pegou, pega a perna, pega a perna mesmo, pula, vai lá, para no meio e pega, para no meio e pega, isso, parou no meio, corpo para frente, isso, beleza, duas, sem bater nele, bora, a terceira, isso, pegou, isso, é o corpo que vem para frente, tá gente, é o corpo que não é da perna para cair não, é o corpo, não deve uma depois da última, vai, para, beleza, apaga lá, vamos, Davizinho, essa lá, vamos lá, uma, eita, isso, vai, droga, vamos lá, uma, vamos lá, vamos, pernereca, vai, eita, isso aí, Davi, duas, bate não, bate não, mostra esse cara aí que nem tem força, vai, isso, bora, isso, Davizinho, tá boa, não bate não, mostra ele, vai, vai, isso, vai, beleza, vamos lá, vamos lá, deixa ele, vai, isso, veio, parou, pegou, uma, vamos lá, aqui no outro, mais rapidinho, mais rapidinho, mais rapidinho, mais rapidinho, mais rapidinho, isso, veio, vamos, duas, beleza, mantém, mantém, vai, mantém, vamos, a terceira, isso, vamos, você lembra, gostou? ó, olha, lembra aqui aí, ó, é o corpo para frente, não é a perna para trás não, tá, saiu, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso, bora, vamos lá, a terceira, isso, bora, isso, bora, vai lá, vai lá, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, perdeu o seu defeito, seu defeito está bastante saído, você corrigiu, quando você pegar, você botar um tempo atrás, corrigiu, só que agora, quando você faz isso aqui, quando você vai para frente, você quer prender a bola com a mão só e essa no chão, entendeu? não, é as duas mãos, quando você pega aqui, ó, você leva o corpo aqui para frente, isso aqui, isso, isso aqui não pode ficar, duas mãos aqui que está aqui, vem aqui, pega aqui, pronto, tá, você não pode pegar essa aqui e essa mão está aqui não, essa aqui vai sair, tá, quando pega aqui, ó, prendeu, joga o corpo, mas não pode sair daqui não, tá, vai com a mão que é a sua segurança, aí você quer evitar o peso da queda, prendendo uma só na mão e não dá, não dá, perfeito? É a bola, perfeito? Vamos lá bora bora direito vc, rodou vc, e um pega aí, ó stimograma, e as duas mãos é a segurança, pra califiar da bola bora? vamos bora vc, riruguão pro seu show pro acidente p, across vc, bora vamos perder, vamos perder vamos perder, o plt, Item Cut o Pedro é o único que bateu ali, que a bunda dele ganha bora vamos lá vamos vai a bunda dele paga de lá é a mesma vamos vamos alô isso, beleza, uma vamos lá ah não agora é por causa da bunda bora isso William, entende? ordenação perfeita William isso, aí ó, saltei com um porra só né, mas aí é rapidinho encaixa com as duas, encaixa com as duas encaixa com as duas isso, beleza vamos lá boa noite torcedor, treinamento recreativo na formação de goleiro, show de bola né, mais um grande treinamento recreativo aqui no projeto Arena 65 com o professor amigo amigo de todos, nosso amigo índio passando aquele bom conhecimento para essas meninadas, tá certo? e a gente só agradece pelo desempenho e o apoio que o nosso amigo índio professor dá a essas molecadas isso isso beleza é boa bora 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 aí fica bem é... dá pra pessoa visualizar bem é mais um né pessoal boa noite primeiramente pra você telespectador aí do nosso Brasil é... é mais um treinamento recreativo na formação de goleiro aqui em Muricy com o nosso amigo índio né no projeto Arena 65 e eu aqui trazendo pra você mais uma vez como já é de costume esse grande treinamento recreativo na formação de goleiro que as molecadas também sonham na vida um dia se tornar um grande goleiro profissional só depende do nosso Deus e do esforço de cada um que se encontra aqui ouvindo aquelas melhores informações que o nosso amigo professor índio está passando de momento né pessoal isso é importante pra você ficar atualizado observar sempre o que o professor está passando de melhor pra você e se dedicar a cada treino cada vez melhor a cada dia cada noite e sempre ficar atualizado no que o professor passa de melhor pra você tá certo eu como pai aí agradeço e... creio que todos os pais todas as mães também agradecem né por ter seu filho aí na mão de um cidadão desse aí um bom profissional aí no... no... no serviço de goleiro né é um cara adequado com passagem e bagagem por... por grandes clubes alagoanos pelo clube de regata Brasil a gente tem muito que agradecer pelo esforço e desempenho de todos que criou que criaram esse projeto né que foi a pessoa do nosso amigo Denis e pelo esforço de cada professor que faz parte desse projeto Arena 65 Tchau 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 A gente vai aqui, ó, ó.